Hoje queria dar os parabéns ao meu grupo de trabalho, estiveram inexistíveis, e aos nossos adeptos, a todos os vitorianos, a todos os vitorianenses, pela forma como nos apoiaram incondicionalmente durante o jogo todo, e portanto essa é endereçada a eles. E nós sabemos que era importantíssimo hoje vencer por tudo e mais alguma coisa, fruto dos resultados menos bons ou negativos neste mês, e era importante voltar às vitórias, este clube assim o exige, e é natural e é normal que exija, porque é extremamente grande, e portanto era fundamental vencer para seguirmos o nosso caminho. Muito sinceramente, nós tivemos várias oportunidades, eu sei que a partir dos 10 minutos, com um a mais, as coisas ficaram mais facilitadas, mas nós tivemos imensas oportunidades, tive a oportunidade agora de ver, e tivemos várias situações em que poderíamos ter resolvido mais cedo, e ter-nos dado outra tranquilidade. Não conseguimos, e o jogo por vezes, houve momentos em que a equipa denotou alguma ansiedade, nesse aspecto. Mas, grosso modo, também há merda da nossa parte, da forma como estudamos o adversário, sabíamos como é que defensivamente ia-se colocar, e o facto da expulsão é a ocasião, de facto, daquilo que nós trabalhámos durante a semana, e aproveitámos esse momento. Mas, grosso modo, acho que é uma vitória incontestável, num grupo de trabalho que está aqui a dizer presente, e que o Vitória pode contar connosco. O Rafinha já vem demonstrar todo o seu potencial, por isso é que as melhores equipas na Europa andam a segui-lo, e, portanto, é de facto um jogador que tem vindo a crescer, não só no aspecto da qualidade como jogador, mas também como homem, o Vitória tem dado esse suporte também, a todos os níveis. Mas, hoje, quero realçar, de facto, o bom desempenho global da equipa. O Hortado teve feito golos, o Wellen teve feito golos, isso é que foi importante também, e, portanto, a equipa vai dar demonstrações daquilo que nós pretendemos. A administração, e nós estamos a trabalhar nesse sentido. Sim, a partir daquele momento, inclusivamente, eu já estava para metê-lo mais cedo, mas a equipa também fez golo e, naquele momento, não queria disposicionar a equipa, queria manter o controle visto que estarmos a ganhar, e, tendo um elemento a mais, nós podíamos aproveitar, inclusivamente, a linha subida defensiva do adversário. Nós poderíamos aproveitar nesse sentido. Acabámos por se for muito, sinceramente, injustamente, injustamente, não, há mérito do adversário, como é evidente, mas imorrecido pela forma como nós, na primeira parte, criámos várias situações de golo para ampliar o resultado. E não conseguimos. Mas, na minha cabeça, já havia um sentido, naquele momento, fazer a alteração para meter o Rafael. A segunda parte começou com ele, e ele esteve muito bem, junto com o grupo de trabalho, toda a gente teve um nível muito, muito bom. A segunda parte começou com ele, e ele esteve muito bom.